Este é o Simples Torcedor. E este é o Real Torcedor Brasileiro. O Simples Torcedor é, bem, um torcedor. O Real Torcedor Brasileiro é juiz, técnico, bandeirinha, narrador, comentarista. O Simples Torcedor vibra pelo seu time. O Real Torcedor Brasileiro grita, chora, pula, abraça, solta foguete, beija a camisa. O Simples Torcedor saboreia o gostinho da vitória. E o Real Torcedor Brasileiro compartilhe esse sabor. Guaraná Real, a bebida oficial do Real Torcedor Brasileiro.